Galera, o novo jogo secreto do Kojima foi confirmado. Você lembra que o Kojima postou uma foto, que era uma foto que era só a silhueta de uma mulher. Era tipo o rosto dela, mas tudo preto, né? Só dá pra ver o contorno dela. E agora revelou, a imagem é essa aí, ó. Pá! Who am I? O nome da atriz, que é essa menina, é a Elle Fanning, tá certo? E, né, não fala praticamente nada. A gente não sabe nada sobre esse jogo, só o jogo se chama Who Am I, né? E ele, agora, nesse instante que eu tô gravando esse vídeo, ele postou duas fotos dela. Essa aí que você tá vendo e essa outra. Dela no motion capture, né? E onde ela tá é um lugar onde se faz capture de movimento, tá? Então, obviamente, isso aí não deve ter nada a ver com o jogo, só umas fotos pra divulgação. Que o próprio Kojima postou. Legal que ele já tá. Agora, será que esse é o jogo em parceria com o Xbox? Pode ser que seja. Será que esse é o jogo em parceria com o Playstation? Ou será que isso é um outro jogo? Não sei. O Kojima aí é muito misterioso, né? Mas tá aí o novo jogo do Kojima, tá rolando.